Fala, meus amigos do Loop Infinito, eu sou o Júnior Manetti, estou aqui agora no stand da Volkswagen, aqui na IAA Mobility. É uma feira curiosa, só pra contextualizar vocês, essa feira, na verdade, ela ocorria antes lá em Frankfurt, era IAA, o salão do automóvel de lá, e agora chama IAA Mobility, porque é um salão de mobilidade, então não necessariamente de carros, de veículos, mas trata desse assunto também, é claro. Eu estou aqui a convite da Volkswagen, eu estou no stand da Volkswagen Group, por quê? Porque a Volkswagen é um grupo com muitas marcas, tá bom? Então, de carro, já quero mostrar pra vocês, eles têm até uma tela aqui, que fala um pouquinho dessas marcas, é que, por exemplo, a Cupra mesmo, que é essa marca aqui, vamos deixar a quinta série de lado, a Cupra, ela é uma marca, digamos, uma linha esportiva da City, City também é uma marca do grupo Volkswagen. Vocês estão vendo aí, eu até fiz uma imagem, aonde tem aí todas as marcas do grupo, então, aqui neste pavilhão, não, não, nesse stand grandão aqui, a gente tem alguns veículos, obviamente, até que a maioria é da Volkswagen, mas nós temos alguns veículos que são de marcas do grupo, como, por exemplo, a Cupra, eu falei ali, a City já estão meio que nem usando mais, então a Cupra virou uma marca própria e a City está sendo deixada de lado. A gente tem, por exemplo, marcas como tem Porsche ali, Porsche é do grupo, tem Ducati do outro lado ali, a gente também tem veículos, por exemplo, aqui eu acho que não tem nenhum, mas a Lamborghini também é do grupo Volkswagen, a Audi também é do grupo Volkswagen e, de cara, eu quero mostrar pra vocês esse conceito que eles apresentaram na press conference deles, que eu estava lá, esse cara aqui, gente, é o conceito para o Golf elétrico, esse aqui que é o IDGTI Concept, ou fala tudo em inglês, né, IDGTI Concept, ou IDGTI, vocês estão vendo que não usa a palavra Golf, né, não usa, porém, é inspiração do Golf, né, para quem gosta aí do Golf, tem desde os clássicos lá atrás, MK1, enfim, a galera que gosta aí das linhas GTI, está aí, ó, abusando aí dos detalhes em vermelho, a própria logo aqui da Volkswagen está em vermelho, mantendo essa linha horizontal, que já é uma característica dos veículos da marca, então, está aí, ó, o IDGTI Concept, ele que, no primeiro momento, eu achei que ele tinha duas portas só, mas não, essa porta de trás é que a maçaneta não é aparente, até para lembrar os primeirões lá, os primeiros Golfs lá, lá atrás, tinha sim, versões com duas portas e tal, até para passar uma esportividade, lembrar os cupês esportivos e tudo mais, então, aqui a gente tem esse cara aqui, o farol que me chamou a atenção, tem um farol diferente, né, também com essa linha horizontal, que é uma característica aí dos carros elétricos da Volkswagen, e esse daí é o Golf elétrico, o IDGTI Concept. E saindo aqui do IDGTI, a gente tem um espaço, vocês estão vendo mesas, vocês estão vendo um espaço que está vago, mas aqui estava um protótipo da Audi, que também é uma marca, né, do grupo Volkswagen, e vocês estão vendo imagens agora do protótipo do Q6, esse carro aí que até então não tinha aparecido, não tinha dado as caras, e aí está o Audi Q6, que obviamente está entre ali o Q4 e o Q8, né, o Q6, ainda não temos tantas informações, ele que é da família e-tron, não, é, o e-tron, e vocês estão vendo aí que ele tem uma tela super bonita, também a tela do passageiro, que está virando uma tendência também, então, a telona grande ali, né, do motorista, uma tela ali de, né, gigantesca, não sei exatamente se é de 15 polegadas também, tem também a tela, a tela do passageiro e tudo mais, então a gente está vendo um porta-malas gigante também, alguns detalhes aí, esse aí, então, para quem curte aí as novidades, é o novo Q6 da Audi, da família e-tron. Bom, continuando aqui, saindo desse espaço vazio, a gente tem mais veículos aqui, esse aqui é outro da família e-tron, olha aí, com essas grades, eu gosto dessas grades simuladas, né, porque a gente sabe que carro elétrico não precisa ter entrada de ar na parte do motor, embaixo ali, é legal para você ter, sim, o resfriamento das baterias e tudo mais, mas na parte do motor não, olha só, esse farol de LED aqui, bem legal, bem legal, tem uma coisa de cristais ali, bem diferenciada, achei bem bonito e um retrovisor, eu gosto desses retrovisores que são tecnológicos, né, afinal de contas, o meu negócio é tecnologia, olha só, esse retrovisor aqui, vamos olhar ele, ó, o que ele é? É uma câmera, está vendo ali, ó, aí você tem os controles, tudo dentro do carro, olha só que bonitão, o A6, eu não falei o nome do carro, né, pô, olha lá, ó, aqui, ó, o símbolo, aliás, vocês sabiam que isso aqui é proibido no Brasil, o símbolo acender? É, o Detran não deixa, então se um dia qualquer carro que tiver isso for lançado no Brasil, não pode ter. Esse é o A6 Avant, ou Avant, né, e Tron Concept também, também é um conceito, mas aí pros amantes aí da família Audi, cumprido o carro, hein, esse é cumprido. Como eu comentei, tem as outras marcas e esse aqui é o Cupra Tavascan, também vou pedir pro pessoal aí da quinta série deixar de lado, que aí os dois nomes têm trocadilho, tá bom, mas, ó, olha como é um carro esportivo, mesmo sendo um carro grande, a Cupra faz veículos, está cheio de gente aqui, gente, eu peço desculpa pra vocês que é difícil mostrar, é stand cheio, são, é um dia onde o pessoal tá aqui, mas enfim, olha só que veículo bonito, a roda super esportiva, eu tô bem impressionado com o design dos carros da Cupra, eu confesso que eu conhecia a marca só, mas eu não era um cara que conhecia, que eu nem conheço até hoje os modelos dos carros, mas eu tô achando os carros bem bonitos, olha, o design interno dos carros são muito legais, mesmo, tem toda uma pegada moderna nos carros, eu tô achando realmente impressionante e não é aquele carro super baixo, que pega em qualquer lugar, realmente é um carro que une a modernidade e como a logo, ela é meio triangular, né, a logo ela é assim, ela é, ela lembra um triângulo, alguma coisa assim, então eles abusam disso nos faróis, tanto na parte de lanternagem traseira, quanto também nos faróis de LED na parte da frente, né, a gente tem aqui um porta-mala, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra vocês verem, um porta-mala generoso nesse Tavascan, olha só, não tem aqui a litragem do porta-mala, a volumetria, mas realmente é impressionante o porta-mala, onde que é o botão aqui, eu não tô nem achando o botão, ah, tá aqui, ó, tá aqui, realmente é um carro muito bonito, muito, ó, ele vai abrir aqui a parte de trás pra gente ver, olha como o banco é na parte de trás, é impressionante os detalhes do carro, né, eu fico um pouco impressionado com os detalhes do carro, até a parte de trás do banco também, ó, a parte de trás do banco aqui, agora tá entrando alguém aqui na parte da frente, olha, realmente esse carro é muito bonito. Continuando com o nosso rolê aqui no stand, olha a Ducati aí, Ducati também é uma marca do grupo Volkswagen, sim, é, pra quem curte motos, principalmente as motos esportivas, Ducati, uma marca originalmente italiana, tá aí, ó, também do grupo Volkswagen, olha aí, ó, bonita demais, né, gente? Ah, pra quem gosta de moto, isso aqui é... Até eu, eu gosto de moto, mas não sou aquele aficionado em moto, até eu, quando vejo uma Ducati, meu coração bate mais forte, viu? Ó o pneuzão pra corrida aí, ó. E aqui do ladinho da Ducati tem o quê? Tem a Porsche, o Mission X, olha esse carro super, super moderno, super esportivo, peço desculpas pra vocês, porque o stand, gente, tem luz pra todo lado, então alguns lugares são escuros, outros não, então eu preciso ficar regulando aqui a luz o tempo todo, e mesmo colocando o diafragma alto aqui, o ISO sofre, mas olha só que carro bonito, olha que vidro na porta, um vidro curvo, super interessante esse vidro curvo, hein? O carro é maravilhoso, os bancos extremamente esportivos, esse é o que a gente chama de bólido, falei agora igual o Boris Feldman, bólido, olha só, esse Mission X aqui da Porsche, realmente, é um carro muito bonito, é legal ver esses carros de perto, ver esse tipo de, olha, olha as lanternas aqui, é um negócio que realmente chama atenção, mas nós estamos no stand da Volkswagen, esse aqui é o ID7, eu não vou entrar tanto no mérito do ID7, porque eu tenho um vídeo exclusivo dele aqui, eu pude dirigir o ID7, eu mostrei detalhes dentro e fora desse carro, então vocês já têm informações aí do ID7 que estão sobrando, só vou mostrar a parte de trás aqui, porque foi uma parte que eu não explorei tanto, o espaço do salão traseiro aqui do carro, vou mostrar, tentar mostrar para vocês, vou falar até baixo aqui, porque eles estão fazendo aqui, mas olha que espaçoso, olha o espaço das pernas, é muito espaçoso esse ID7, e eu comentei que o ID7, você pode ter duas motorizações, um motor de 204 cavalos, e outro motor de 286 cavalos convertido, eu estou falando cavalo para não falar o kilowatts, que é 150 kilowatts ou 210 kilowatts, por que eu estou falando isso? Porque aqui nós temos a nossa querida Kombi elétrica, a IDBus, inclusive foi nessa cor, que rolou aquele comercial famoso do Brasil, com a Elis Regina e com a Maria Rita, e a Maria Rita dirigindo essa Kombi, que não sei se pode colocar, que se puder vai estar aqui, porque às vezes tem direito autoral, um trechinho de 2, 3 segundos aí do comercial, e aí a Elis Regina dirigindo a Kombi tradicional, usaram inteligência artificial para fazer, esse modelo aqui é o seguinte, a gente tem aqui a IDBus, que tem o mesmo motor do ID4 e do ID3, eu também fiz vídeo do ID3 nessa feira, que é um motor de também 204 cavalos, então, tipo, óbvio, é um carro de transporte de passageiro, não é um carro esportivo, mas é um carro que tem 204 cavalos, né? Agora, existe a versão também com 286 cavalos, que é o motor do ID7, então você pode escolher ou a IDBus com o motor, que é essa que está aqui, a IDBus só com 204 cavalos, ou a Pro LDW, que ela é estendida, ela tem uma fileira a mais, e ela tem 286 cavalos, ou 210 kilowatts, aqui, gente, ela está em uma formatação, tem essa fileira que vocês estão vendo aqui, que está baixada, aqui a do motorista com o passageiro, e aqui é para uma família aí, passar bons momentos aí, de férias, aí pegar a estrada, a gente tem aqui a parte aqui de ajuda aí, com quase que uma cozinha aqui, improvisada também, então aqui existem algumas adaptações dessa IDBus aqui, e a IDBus Pro LDW, ela é um pouquinho alongada, eu vou pedir para colocar umas imagens aqui, são imagens verticais, desculpa, porque foram stories que eu fiz, mas pelo menos ilustra aí um pouquinho, para vocês verem aí, essa que é alongada, e ela tem uma, ela tem uma fileira a mais aí, enfim, é isso, olha, só para vocês saberem a título de curiosidade, não sei se vai dar para ver na tela, mas, o preço começa em 64.581,30 centavos de euro, do modelo da IDBus, mas essa que está aqui é 77.500, e pouco, porque ela tem modificações, tá bom? Então, agora, eu mostrei para vocês, eu fiz vídeo do ID3, né, eu fiz vídeo do ID5, e também do ID7, então, a família ID eu fiz, mas aqui não está, eles não estão mostrando o ID2, que é, digamos, o de entrada, porém, eu fiz imagens no outro estande, vocês estão vendo aí agora, essas imagens, e são as imagens que eu mostrei, esse que é de entrada, que ele chama ID2 All, ou seja, ID2, eles brincam com esse nome do 2, que é o para em inglês, ID2 All, que é o carro de entrada elétrico da Volkswagen, que, esse eu acredito que deve ir para o Brasil, ninguém falou nada, né, inclusive o próprio presidente da Volkswagen, do Brasil, comentou que eles vão fabricar elétrico lá, os colegas daqui que estão comigo, que não acreditam nisso, mas isso aí, aí vamos ver, que aí é a segunda declaração dele, tá bom, e o ID2 que vocês estão vendo aí, ó, ele é menorzinho, né, ele é um carro menor, ele tem menos luxo que os seus irmãos maiores, tá, mas ele é um carro elétrico também, ele é um carro que vai ter entregas, ele tem o design da linha, então, ele se parece muito com os outros, ele só é menor, e tem um pouco menos de luxo, mas com muita tecnologia embarcada também, esse eu acredito que deve chegar no Brasil. Muito bem, meus amigos, esse então foi o meu vídeo, o meu rolê aqui no stand da Volkswagen, e também das marcas do grupo Volkswagen, vocês viram que tem Porsche, tem um monte de coisa legal, um monte de coisa bacana mesmo, várias marcas, tem também a Skoda, que eu não falei, a Skoda, por exemplo, é uma marca mais, tem uma pegada mais de aventura, Adventure, são carros um pouco diferentes, tudo mais, mas enfim, é muita marca, muitas delas não estão no Brasil, mas é isso, o que vocês acharam? Você curtiu essa Kombi elétrica aqui? Eu sei que não é tão novidade assim, mas é bom trazer um pouco mais de informação, inclusive, vocês estão vendo aqui, nem é no stand da Volkswagen, mas essa daqui, é a IDBus, que ela é self-driving, está vendo aqui, self-driving vehicle, ou seja, ela é uma IDBus autônoma, porque ela tem todo esse sistema aqui em cima, está vendo? Olha só, sistema de câmeras em cima, você tem aí, todo o carro, é tudo lacrado, ainda tem mais coisas aqui também, olha só, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, então a gente tem uma IDBus já rodando na Europa, com self-driving mode, ou seja, um veículo self-driving autônomo, imagina você chamar um carro por aplicativo, e vir uma IDBus aí, para servir você e os seus amigos, o que você acha disso? Então é isso, vou virar aqui para eu ver direitinho, desculpa, eu quero saber a sua opinião, por favor, deixa aqui embaixo a sua opinião, o seu comentário, curtiu o stand da Volkswagen, olha o tamanho, o stand é gigantesco, quero saber a sua opinião, deixa aqui embaixo, deixa o seu like também, o like é importante para a gente, se não for inscrito no canal, inscreva-se agora, se você já for inscrito, clique no sininho para ser notificado dos próximos vídeos, e a gente se vê nele, seus maracabados, um abraço, tchau, tchau.